O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu posse hoje ao novo secretário de Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Estado. Quem assumiu a pasta foi Pedro Leonardo de Paula Rezende, que até então era presidente da EMATER do Estado de Goiás. E é com ele que eu vou conversar agora ao vivo, em primeira mão, como secretário aqui no canal Agromais. Seja bem-vindo, Pedro. É uma satisfação falar com você mais uma vez. E agora com a nova missão aí, né, meu conterrâneo lá de Goiânia. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tiago. Satisfação muito grande falar com você mais uma vez. Agora, nessa nova missão, nessa nova condição, com mais esse desafio que nos foi apresentado pelo nosso governador e com a expectativa de poder contribuir com esse setor que é fundamental para que o Estado de Goiás consiga alcançar os resultados econômicos de desenvolvimento que a gente tem alcançado. Uma satisfação falar contigo. Essa é toda minha. Eu quero agradecer também a Ana, que em primeira mão aí conseguiu nos atender também. Sei que está aí do seu lado. Nosso abraço também a ela. Agora, secretário, fala para a gente aqui quais os desafios que você vai ter à frente da pasta. Quando nós conversamos lá na Tecno Show a respeito do seu trabalho frente a EMATER, você falou que estava andando, conhecendo de perto, vendo a necessidade do produtor. Então, você entra nesse desafio sabendo as demandas que o setor precisa. Isso acaba facilitando um pouco mais a passar por cima desses desafios? Com certeza, Tiago. Na verdade, nós temos total compreensão da necessidade das ações e dos projetos que são fundamentais para o desenvolvimento desse Estado, que tem essa vocação produtiva tão direcionada ao agronegócio. Alguns indicadores demonstram a relevância do setor para o desempenho econômico do Estado, como o saldo da balança comercial, que tem sido superavitário graças ao agronegócio. Em Goiás, 90% de tudo que o Estado exporta provém do agronegócio. O Estado de Goiás tem uma característica muito heterogênea de desenvolvimento. Existem regiões que têm uma vocação produtiva muito pautada no agronegócio, que são extremamente desenvolvidas. Mas, ao mesmo tempo, Tiago, existem municípios, principalmente na região nordeste do Estado de Goiás, que também têm essa vocação produtiva voltada para o agronegócio, mas são municípios que não apresentam o mesmo nível de desenvolvimento. Então, acho que talvez o principal desafio é que a gente possa elaborar e executar políticas públicas que possam trazer as oportunidades de desenvolvimento para todas as regiões do Estado de Goiás de maneira igualitária. O que a gente espera, e o que o governador sempre tem nos cobrado, é que ele possa entrar num Estado e se deparar com a situação de desenvolvimento equilibrada. Então, a nossa intenção é que, cada vez mais, a gente possa propor ações e políticas públicas que possam proporcionar esse desenvolvimento regionalizado que é fundamental para o Estado de Goiás. Secretário, nós sabemos que o agro do nosso Estado é muito pujante, e o pessoal aqui até briga comigo que, quando eu falo de Goiás, eu puxo muito sarjinha para o nosso lado. Afinal de contas, eu sou nascido também nesse Estado que eu tanto amo. Mas nós temos, além de toda a nossa produção, que é muito grande, nós temos um diferencial também, que é a participação dos produtores rurais nessa tomada de decisão junto ao governo. E a gente vê que isso foi recuperado de um tempo para cá e não tem sido perdido também. Isso também é importante, vocês saberem que o produtor está do lado, leva as demandas, apresenta soluções, e com isso, essas políticas públicas que você acabou de citar, conseguem ser revertidas em trabalho para eles? Exatamente, Tiago. É fundamental que o governo do Estado de Goiás, que o setor público agrícola, ele trabalhe de maneira transversal com todas as entidades representativas do setor. É esse o nosso esforço, inclusive nos novos projetos que a gente pretende apresentar, eles serão construídos em conjunto com as entidades representativas, com todo o setor produtivo. A nossa ideia é fazer uma gestão participativa, onde os produtores realmente possam sinalizar ao poder público quais as necessidades, quais as demandas, como que efetivamente o poder público pode contribuir com o desenvolvimento desse setor, tendo em vista que o setor agropecuário é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico do Estado de Goiás. Eu me lembro aqui dos indicadores de empregabilidade aqui do Estado de Goiás e os últimos dados do Caged mostraram que o Estado de Goiás foi o Estado que mais empregou no setor agropecuário dentro de todas as unidades federativas do país. Então, o que a gente vai buscar é cada vez mais ter diálogo com o setor, com as entidades representativas, para que a gente possa trazer essa construção partícipe e em conjunto com essas entidades. Eu sei que o seu tempo está corrido, você tem já viagem programada para daqui a pouco, já começando os trabalhos aí já à frente da Secretaria, mas para a gente encerrar, além desse compromisso para a semana que vem, como começam os primeiros trabalhos aí de fato à frente da Secretaria e o que você já coloca em pauta aí para tocar no Estado de Goiás. Tiago, na verdade, nós estamos assumindo, hoje foi lavrado o ato de posse, eu já vou estar embarcando para Uberaba daqui a pouco, representando o Estado de Goiás, vai estar com um stand lá dentro da feira da Uberaba, a gente aproveita para convidar todos que possam conhecer o stand do Estado de Goiás na Expo Zebu em Uberaba e a nossa intenção é que já imediatamente, a partir da semana que vem, a partir de terça-feira, já que segunda-feira é feriado, a gente possa iniciar imediatamente os novos projetos que a gente já tem em prospecção, a gente já tem uma agenda extensa já na terça-feira de reuniões com as entidades representativas e o que a gente espera, a partir de agora, poder cada vez mais potencializar as ações do governo do Estado de Goiás em apoio ao setor produtivo. Então, secretário, eu desejo sorte para você ir nessa nova passa, continue contando com a gente sempre aqui para estar divulgando as ações de vocês, uma boa viagem, e a gente volta a se falar em qualquer outra oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso e até a próxima. Abraço, Thiago. Temos sempre à disposição de vocês em Goiás. Um abraço. Abraço, até a próxima.